Voltaram, voltaram, voltaram Voltaram, voltaram Espera aí Cara, estão rodando, estão rodando Deixa aí, costa de vocês Subiu no B, subiu no B Subiu no B Subiu no B Nossa, BT linda, moleque Nossa, BT Nossa, BT Que isso? Eu falei, eu falei Eu amo esse game, meu amigo Eu amo esse game